A primeira ocupação, feita por estudantes na UFSM, iniciou nesta terça-feira no prédio 16. Acadêmicos de geografia estão no local, mas não permitiram imagens internas da ocupação, nem autorizaram entrevistas. Também nesta terça, os técnicos administrativos reuniram-se em uma nova Assembleia para fortalecer a mobilização. A FASUBRA, que é a Federação das Universidades Brasileiras, está de greve, a base da FASUBRA, desde o dia 24. Então, tem mais de 30 universidades que, naquele momento, aderiram ao movimento de greve. A SUFSM a deliberou de forma unitária a partir do dia 3, ela foi unânime, ela não teve nenhum voto contrário a partir do dia 3. Então, a gente está vendo que há um processo, sim, de unidade no movimento e, principalmente, de fortalecimento da adesão do movimento de greve. É uma greve que a gente diz que, embora tenha sido aprovada por tempo indeterminado, ela tem um período. Então, ela tem uma votação entre 25 e dia 29 e uma votação final aí na primeira quinzena de dezembro até o dia 13. Então, é importante que todas as forças se unem para que a gente faça uma grande pressão e que a gente consiga abarrar a PEC. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL